Música Ei, ação não sai, não sai, nada de temer Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer Vai conosco, General, nosso bom Jesus Ele nos dará vitória pela cruz Com as palmas, vai Sem parar, o Evangelho O Evangelho anuncia O Evangelho quadrangular De Deus o nosso eterno Pai Pois Cristo salva o pecador Para que seja um bom cristão Curar também a sua dor Qualquer doença e aflição Com seu poder, quer batizar O céu irá pra nos levar Oh, glória Ele, com Ele, nós a vermos sempre em ti Levanta a mão direita assim, igreja Vamos sempre levantar Porto do Brasil Porto do Brasil Esse é o Evangelho quadrangular Abregar sem descansar Nosso rei gentil Vamos, missionários Todos, todos nós Transmitindo com prazer de Deus Levanta a mão de garbante, pois E sem parar O Evangelho anuncia O Evangelho anuncia O Evangelho quadrangular O Evangelho quadrangular De Deus o nosso eterno Pai Pois Cristo salva o pecador Para que seja um bom cristão Curar também a sua dor Qualquer doença e aflição Com seu poder Com seu poder Quer batizar Do céu virá pra nos levar E com Ele nós a vermos sempre em ti Reinar Aleluia! Assenta, por favor Vem aqui as crianças Pra gente estar orando agora Os meninos e meninas do Senhor Que estarão indo para o Ministério Infantil